O que é que é? Quem é que vai de férias hoje? Vamos lá saber! Me assinei algo alto no brito de guerra. Eu sempre esqueço de começar as férias. Último minuto de trabalho. Estou aqui ansiosa, sérgio de repente. FÉRIE! Se tiver assim algo no brito de guerra, fique comigo. Não, vamos ver mais de isto. Não, não é minha, não me dá. Oh man! O que é agora? Eu não quero ir ali para mim. Eu não quero ir para mim. Eu tenho que dar a volta do outro lado. Eu tenho que dar a volta do outro lado. Eu tenho que dar a volta do outro lado. Oh rapaziada, tem saído uma passeadeira mais à frente. Eu tenho que dar a volta do outro lado. Eu tenho que dar a volta do outro lado. Para não apanhar com o alcatrão. Não corre não, é? Uh, um, um Ondata by the lights. Primeira vez que estou ir à praia no período da manhã deste ano. Aqui já temos pre da época. novo Espero que daqui a bocado o regresso não esteja aquela via cortada já deve estar terminado por então com um bocado de sorte já suficientemente abatido seco e bem com um comprimido para a minha senhora meu caralho o artista olhou e ignorou e 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 c e e e e e Também que assim permite ter a distancia, o distanciamento social, sem nos colocarmos em perigos aos outros. Que é a única maneira de fazer praia este ano. Pelo menos para mim, não quero correr riscos necessários. Até porque eu já tenho a minha dose de energia solar acumulada. Não posso queixar. Eu estou acessando a luz. Eu estou acessando a luz. Anda! Anda! Eu vim aqui a chatear uma carreira de tempo para trás. Eu também não quero acelerar muito para ver se mantém os consumidores de tempo para baixo. Vai lá devagar, pá! Tá certo! Tá certo! Vai lá, pá! Vai lá, pá! É pena! Agora vais-me aqui atrás do outro. Vem atrás das mãos. Não sei. Ok. Não sei. Não sei. Mas eu vou ficar para este lado. Vou ter que virar para o meu sítio de a costume porque aqui com as sombras está tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio. Vou ter que virar ali à direita. E aqui é para muito lugar. Está mais cheio do que o pessoal. O pessoal começou a gostar de virar a praia de manhã. Mas nas câmaras não estava a mostrar grande ocupação na praia. Lá vou ter que pôr o carro em lugares. Com distanciamento social entre eles. Ok. Chegamos. Até logo.